E aí tropa, rapaziada vocês não estão loucos, faz apenas 3 dias desde a última mini atualização, e a Garena colocou outra mini atualização hoje, para de novo desatualizar as customs, e cá estou eu trazendo customs atualizadas para vocês, tirarem os lags depois dessa mini atualização, as customs estão todas super lights, e atualizadas na nova versão do FF, que é 1.62.8. Tropa já vão deixando o like para fortalecer, e se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, fiquem com a demonstração das customs. Estruturando muitas joias, minha gang é real, e eu chamo de imóvel, os amigos sempre tratam como joias, mas Deus imprimeu, eu acho tão forte a isso, a música virou meu vício, eu tô fazendo tudo isso no picoá. Fico chapado, jogo ruim na mente, toda essa joia no banco do carro, sou cabra da pente, é melhor não peitar, sem me ameaçar, é melhor não ficar, podre com um trefe em outro patamar. Fico chapado, faço essa grana virar, uuuh, senão eu tá no gang, tu leva três capas, tu é fim de gang, tiro na tua cara, uuuh, eu sou tão bom, faço essa grana virar um milhão. Foco milhão, meu foco é milhão, por isso elas querem o meu edredom. Hoje eu passo o meu Nike Jordan, tomo Coca-Cola, isso aqui não é falta, se tudo ver, dá, tu já toma três capas, se não eu tá no gang, eu só tiro na cara, gelo na cara, você sai do gang. Atirador de elite, tu volta pro log, com minha gang, tô faturando muitas joias, minha gang é real, e eu chamo de imóvel. Hoje eu passo o meu Nike Jordan, tomo Coca-Cola, isso aqui não é falta, se tudo ver, dá, tu já toma três capas, se não eu tá no gang, eu só tiro na cara, gelo na cara, você sai do gang. Atirador de elite, tu volta pro log, com minha gang, tô faturando muitas joias, minha gang é real, e eu chamo de imóvel. Tipo um fazendeiro eu tô cultivando grana, todas as novinhas em cima da minha cama, torra mais um fino que hoje eu vou sair com a Ana. Tipo Charizard, eu taco fogo nas piranha, nego, tu não sabe a fórmula da minha fama, minha gang dispara enquanto sua gang nem anda. Tô tipo Aladdin, torrando um fininho, cê não me conhece, mas assim não deu tão fácil. Tapa nessa bunda, ela se amarra, jogo leite nela, deve ser porque ela é gata. Ando pelas pistas, pilotando um bumblebee, nego, tu não aguenta, eu te trato como nada. Um milhão de planos pra poder sair daqui, mais de um milhão de olhos querendo me ver cair. Tô tipo Gapete, vocês tem que repetir, tô sempre de Nike, mento, sabe eu sou assim. Logo, tudo meu tênis rosa personalizado, meu cabelo preso preto e um pouco dourado. Traficando coca, elas me chamam de El Diabo. Tive que intocar essa porra toda no meu carro. PJ, porque você é tão marrento e cê é tão chato, deve ser porque eu tô cultivando isso do quarto. Fabricando coca e carlo, tomei chapado, da gringa com charuto cubano no camado. Meu mano com bambu ou bi, transportando droga com óptimos pra em mim. Colhendo esse giz, negra e se foi eu que fiz, levo o carregamento lá pra festa das atriz. Meus manos usam isso em restaurantes em Paris, elas querem saber o que tu carrega no nariz. Jogando futebol com gringa lá na Imperatriz, 2021.0 queimando raiz. Tipo faz dinheiro, eu tô cultivando grana, todas as novinhas em cima da minha cama. Torra mais um fino que hoje eu vou sair com a Ana. Tipo charizard, eu taco fogo nas piranhas. Jogo limão. Jogo limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas. Mesmo se eu parar, a música respira em meus bolos. Ganho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só. Putei pela família pra tirar essa porra do pó. Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não. Ah, 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 ah. Eu vacilo, um negum, meu dedo médio te cala. Ah, 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 ah. Sei que sou muito bom, te mostro como se faz. XI, uu. Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás. Na, 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 na. Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom. Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão. E rolar com essa mina, derramando codeína. Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina. Pachando o que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem. A tropa não marca bobeira, tô na cristalina.